Jovem Pan Online das 19h30 às 20h um espaço para uma entrevista muito especial com vários personagens dos mais diversos segmentos com os nossos companheiros do Departamento de Jornalismo com os companheiros do Departamento de Esportes e sempre um convidado especialíssimo é assim que funciona a nossa Jovem Pan Online eu repito, rádio com imagem você abre o nosso site www.jovempan.com.br www.jovempan.com.br abrindo nosso site você encontrará a indicação Jovem Pan Online JP Online Vídeos e ao clicar você será trazido aos nossos estúdios e você tem uma extensa programação com todos os companheiros do Departamento de Jornalismo Departamento de Esportes os mais diversos assuntos uma imensa grade de informação rádio com imagem para você com os nossos colaboradores com os nossos consultores gente, e mais de 4 mil vídeos com shows imperdíveis os grandes artistas internacionais os grandes artistas brasileiros shows mais antigos, mais recentes você poderá assisti-los quantas vezes desejar na hora que quiser e ninguém paga nada obrigado pelo seu carinho pela sua audiência e obrigado também a você que nos acompanha pela grande rede de rádio brasileira o sistema Pansat 133 emissoras esparramadas pelo Brasil com mais de 1.500 cidades recebendo diretamente o som da Jovem Pan em todo o país com mais de 30 milhões de ouvintes em todo o Brasil nós estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online hoje, para a nossa alegria nós estamos com o arquiteto Rui Otaque quase 50 anos nesta caminhada uma caminhada de absoluto sucesso profissional na sua área com obras aplaudidas no Brasil no exterior e eu lembro bem que em um determinado momento numa entrevista concedida aos companheiros do departamento de jornalismo da Pan o grande Oscar Niemeyer disse olha, eu gosto muito do Rui Otaque porque ele ama as curvas ele ama a criatividade e ele tem um talento todo especial que só faz a arquitetura crescer e vindo do, imagino o Dr. Rui Otaque deve ter ficado muito satisfeito e orgulhoso veio de Oscar Niemeyer este elogio concedido ao microfone da Jovem Pan nós vamos falar sobre a adequação do estádio Cícero Pompeiro de Toledo o estádio do Morumbi para a Copa do Mundo 2014 arquiteto Rui Otaque é um prazer tê-lo aqui na nossa Jovem Pan Online boa noite boa noite, Wanderlei Nogueira para nós é um prazer e também uma honra e comentar sobre alguns aspectos do futebol e pela minha profissão futebol ligado um pouco à cultura e à nossa cidade é um prazer tê-lo aqui eu queria, hoje representantes da FIFA estiverem em São Paulo estava até preocupado falei, será que o arquiteto Rui Otaque chegará em tempo porque está uma correria toda o pessoal da FIFA em São Paulo aquela vistoria, eu diria, rápida utilizando também o helicóptero houve uma entrevista coletiva e uma reunião no Museu do Futebol aqui em São Paulo que fica nas entranhas do estádio do Dr. Paulo Machado de Carvalho no Paquembu e com chuva na cidade nesse final de dia eu imaginei, vai ser uma complicação para o arquiteto Rui Otaque chegar mas chegou, você sabe, esse programa é ao vivo como sempre, estamos com personalidade importante o que é que o senhor ouviu dos representantes da FIFA e o que é que falou para eles, por favor? foi programada a entrevista e a apresentação do trabalho no Museu do Futebol no Paquembu e estiveram presentes os representantes da FIFA e da CBF mais o LOC LOC é o comitê local do Brasil e essa entrevista, essa apresentação se resumiu em dois pontos um, a apresentação da cidade de São Paulo feita pelo Secretário de Turismo, Caio Carvalho os aspectos do turismo do sistema viário e transportes do sistema hoteleiro enfim, as condições de São Paulo tem e a programação que a cidade terá tem para em direção a 2014 e o que que eles disseram? que gostaram de tudo que ouviram e viram? eles, eu acho que eles ficaram impressionados bem impressionados porque realmente a verba que o município e o estado está dedicando a infraestrutura da nossa cidade é uma verba bastante respeitada qual é o valor? 8 bilhões 8 bilhões que serão gastos até? 14 até 2014 e isso é um compromisso isso não se perderá no ar há um termo assinado para que seja cumprido é assim que funciona? sim e foi assim apresentado pelo Caio Carvalho em nome da prefeitura e do governo do estado porque toda a infraestrutura e todas as obras que serão feitas fora do estádio serão bancadas pelo estado e pela prefeitura assim é ou seja, as obras fora do estádio são de responsabilidade do município e do governo do estado é por isso que a FIFA exige um termo de compromisso das duas instituições e dentro do estádio a responsabilidade é do São Paulo que é o dono do estádio que é o dono do estádio e é por isso que o São Paulo já vem estabelecendo parcerias com outras instituições privadas para que o Morumbi esteja perfeitamente de acordo com o caderno do encargos e as obras já começaram e eu tenho muito interesse em conhecer o que é que o senhor tem para dizer sobre o Morumbi que tem o seu dedo os projetos todos estão sendo feitos pelo senhor pelo escritório do senhor mas ainda falando do lado externo há uma palavra que tem assustado muito o público, né? que é o legado porque o Rio de Janeiro esculhambou com a palavra legado eles venderam tanto que o legado dos jogos pan-americanos seria absolutamente estrondoso fantástico e foi uma grande decepção tomara que o estado de São Paulo não haja dessa maneira e deixe mesmo o legado porque essas obras que serão feitas com 8 bilhões o senhor disse não serão só para a Copa do Mundo a Copa do Mundo até 2014 muita coisa vai acontecer muita coisa será inaugurada se tudo correr bem e a população vai utilizar e depois de 2014 foi embora o evento mas a estrutura toda ficou exatamente é isso eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e essa infraestrutura que a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado tem planejado até 2014 é para a população e para a cidade para justificar o investimento e é claro que a Copa vai utilizar de uma forma interessante porque uma das prioridades dessa 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 verba é para a linha do metrô essa linha do metrô é chamada linha 4 terá um ponto uma estação a mil e cem metros do estádio mil e cem metros mil e cem metros ficará onde? é na é na é na Francisco Morato Francisco Morato esquina da João Jarsal perfeito e é na